Aê, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta LPSS lançou mais uma, caralho, filha da p*** Mas aí, é ele né, é ele né, é ele né, o Guena É no baile da 17 aonde a cachorrada pega É no baile do Bega aonde a cachorrada pega Paguei o rei ao pai no banheiro, esfolhei a buceta dela Ela saiu, buscou amiga e voltou pro trepa-trepa Trepa-trepa, 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 trepa-trepa Sai de cima da piroca e deixa um pouco pra colega Trepa-trepa, 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 trepa-trepa Sai de cima da piroca e deixa um pouco pra colega Trepa-trepa, 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 trepa-trepa Sai de cima da piroca e deixa um pouco pra colega Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17 virgem vai embora sem cabaço Vem pro Elipa virgem vai embora sem cabaço Vem pra Marconi virgem vai embora sem cabaço Se liga aí não tem a pó, o papa é pago Se liga aí não tem a pó, o papa é pago Vem pras casinha virgem vai embora sem cabaço É com a bunda no chão e continua, é com a bunda no chão e continua, é com a bunda no chão e continua, é com a bunda no chão vai Vou chamar a Bia do Capão e a Tainara da Vila Formosa Mas se elas toparem, vai ser foda, vai ser foda, hein? Aí Lina, tu chama uma, eu chamo outra, demorou? É bacanau, é soca só que é bacanau 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 Canal Punk de São Paulo Se inscreve no canal do DJ Chris Fonte no Funk No Youtube no Som de Cloude É nóis